Salve galera do JS Funcional! Eu estou aqui nesse vídeo para mostrar uma coisa muito legal para você que irá acontecer no final, quem sabe até durante o nosso curso de refaturação para o JS Funcional! Então vamos aqui para a nossa área de apoio! Olha que legal! O que nós teremos aí como nossos apoios nesse curso? Um sorteio de um curso de ReactJS Ninja do meu querido brother Fernando da Silke! Olha aqui ó! Tá galera? Então o bagulho é louco, já tem vários vídeos lá, né? O curso já é um curso de aulas gravadas, já tem bastante coisa! Então galera ó, tem esse curso aqui para sortearmos! Mas o que tem mais coisa é só isso! Olá rapaz! Outro curso menino! Um curso de CSS sim, menino! Esse é front-end, você quer ficar fodão no bagulho de CSS? Não fio! Tem que fazer com o nosso querido Afonso, o pacificador! Olha aí que sitezinho maneiro pra caralho! Tá? É o cara! Olha o Fernandinho aqui velho! Você viu? Esse é tudo brother! Olha lá o EBSCOOC também velho! Nossos brother! Tudo brother! Tá certo? Então vamos lá! Pouco Suíça que terminou mano! Que massa velho! Valeu! Valeu o caralho mano! Nós temos mais um bagulho aqui pra você! Dois livros de Node.js! Do meu queridíssimo William Bruno! Que por sinal foi aluno da minha primeira turma do BIMIN lá em São Paulo velho! Faz muito tempo! O cara já escreveu o livro de Node.js e MongoDB! Olha aí rapaz! E você sentar com essa bunda gorda aí não fazendo bosta nenhuma em casa! É? Olha aí! Dois livros aqui meu brother! Ó! Custa 60 pela fita hein fio! Tá certo? Bom! Então acabou né Suíça? Claro que não! Pô! Tinha ano! Nós temos mais aí a parceria cá! Isso aí é parceira de sempre! A Nova Tech né? Sempre né? Sortemos livros aí da Nova Tech! Claro! Se eu vou sortear o curso de React para contribuir com a sua evolução no React fodão! É! Tem esse livro aí também cedido diretamente pela Nova Tech! De primeiros passos com o React! Tá certo? Então espero que tenha mais inscritos aí no curso! Porque vai ficar maneiro pra caralho velho! Todo mundo tem que ajudar! E a comunidade é nóis! Valeu! JTS Funcional! JTS Funcional!